Paz e Deus, irmãos. Paz e Deus, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino 473. Caminhando onde os fiéis entrarão, viverei com os fiéis para sempre lá nos céus. Pois do número dos santos, eu serei contado por Deus. Ansioso eu espero ver a face do Senhor. Contemplar a formosura e a glória do Redentor. Viverei com os fiéis para sempre lá nos céus. Pois do número dos santos, eu serei contado por Deus. Com a multidão cantando e louvando ao Senhor. Com a multidão cantando e louvando ao Senhor. Entrarei com os fiéis para sempre lá nos céus. Pois do número dos santos, eu serei contado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E no 461, irmãos. Abricado em Jesus Lutas não mais temerei Ele é a minha luz E por ela andarei A Jesus, meu Senhor Abricado em Jesus Minha vida consagrei Minha vida consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo Encontrei Amém Abrigado em Jesus Abrigado em Jesus Posso sempre caminhar Pela seda que conduz Ao Sublimo em Jesus Eterno Amém Amém A Jesus Meu Senhor Amém Minha vida Eterno Minha vida consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo Encontrei Abrigado em Jesus Mesmo quando em aflição Sinto em mim a sua luz Que ilumina o coração A Jesus, meu Senhor Minha vida consagrei Em meu bom Redentor Forte abrigo encontrei Glória a Deus Bendito Deus Louvado seja Deus Vamos louvar a Deus com o hino 453, irmãos Glória a Deus Se quisermos, irmãos Do Senhor receber As virtudes da vida eterna Seja a nossa feição E o nosso prazer Em Jesus e na lei celestial O sagrado sejamos A Deus criador Ele de nós se agradará Abrirá sua mão E com grande amor Boas ás divas Boas ás divas nos mandará Se quisermos, irmãos Ser benditos de Deus Adoremos 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 Com devoção Seus preceitos de amor Ele envia dos céus Seja Ele a nossa porção Consagrados Consagrados Sejamos Sejamos A Deus criador E Ele de nós se agradará Abrirá sua mão E com grande amor Boas ás divas Boas ás divas Nos mandará Se honrarmos a Deus Ele nos honrará Nesta terra E na pátria eternal O Diadema dos céus Ele concederá Ele concederá Ao entrarmos Ao entrarmos O lar divinar Consagrados Sejamos A Deus criador E Ele de nós Se agradará Abrirá sua mão E com grande amor Boas ás divas Nos mandará Glória a Deus Deus abençoe irmãos Deus abençoe irmãos Deus abençoe irmãos Deus abençoe irmãos